Que veio um outro cara mó estúpido, velho Nossa, gente Que isso? E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uooooooou Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa Tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, pessoal eu espero que sim! Quase que eu caio aqui dentro, velho. Não é possível Hoje eu tô num lugar muito diferente tô aqui na beira de um lago fantástico. Que a coisa mais linda. Olha só isso aqui, gente Que dia lindo, velho Ó, tem até um patinho ali nadando. E eu resolvi começar o vídeo por aqui porque eu achei esse bairro super bonito, muito maravilhoso Além de ter um lago incrível que tá aí bem atrás de fundo. Cês não tão entendendo as mansões que tem por aqui, velho Dá só uma olhadinha nos portes das casas daqui, gente. Olha isso É só casão Só casão. Eu, na verdade, vim trazer meu carro pra poder arrumar o pneu. Tem uma borracharia que é bem aqui próximo e vou falar pra vocês que já valeu a viagem só de ter visto essas casonas, velho. Eu vou entrar aqui dentro do golpão e vamos dar uma voltinha aí pra vocês darem uma olhada que eu tô ligado que vocês adoram umas casas assim como eu Tchau 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 Viram aí, gente? Só casão, cara. Só mansão E o que acaba roubando muito a nossa atenção aqui no centro da cidade da onde eu moro é que ao mesmo tempo que você tem um bairro com várias casas luxuosas bastou você andar duas ruas que tudo muda o que era classe alta, agora é classe baixo e tá tudo misturado aqui no centro se liga só Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E acabei deixando E aí E aí E aí E a carcaça E aí 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 E aí